Sejam bem-vindos! Sou Flávio Machado, criador desse canal, e convido você a viajar comigo pelo mundo dos resumos de livros em áudio. E hoje você terá mais um vídeo da série de resumos e histórias que vão inspirar a sua vida. Acompanhe nossa série de microbooks e desfrute de momentos prazerosos que vão elevar seu nível de conhecimento e autoestima. Neste esclarecedor vídeo da série mostraremos o resumo do livro, Como Cuidar do Glaucoma, de Dr. Onassis Rocha. Se você tem glaucoma ou um familiar com esta doença, este livro é para você. Neste livro, o médico oftalmologista Dr. Onassis Rocha Silva traz noções simples de como lidar com o glaucoma. De forma explicativa e utilizando uma linguagem acessível, este guia fornece uma série de informações e alguns hábitos que podem lhe ajudar a entender e a cuidar da doença que mais causa cegueira irreversível no mundo. O paciente com glaucoma, desde que tome algumas medidas, pode ter uma vida absolutamente normal. Utilizar tecnologias como o laser pode colaborar neste sentido. Quer saber mais? Então embarque conosco nesta viagem empolgante. Mas antes de desfrutar deste microbook deixe seu like para que o YouTube envie o vídeo para mais pessoas, ative o sininho para receber os próximos microbooks e se inscreva no canal. Na descrição do vídeo você vai encontrar links que podem te ajudar a melhorar seu estilo de vida. Bora para o microbook? logo após a vinheta. Como cuidar do glaucoma? Um guia prático para quem convive com o maior causador de cegueira irreversível no mundo. Por Onassis R. Rocha Silva. Como cuidar do glaucoma? É recomendado para cuidar da saúde e prevenir um dos problemas de visão mais temidos. É um livro feito para ajudar a entender as as principais causas do glaucoma, além de como prevenir e tratar essa doença. De um jeito simples, o oftalmologista Onassis R. Rocha Silva explica tudo sobre a doença que mais causa cegueira irreversível no mundo. Você vai entender como diagnosticar a doença para cuidar da sua saúde e de quem você ama. O autor tem mais de 20 anos de experiência no tratamento do glaucoma, usando as tecnologias mais avançadas para tratar os pacientes. Considere os próximos 12 minutos, uma consulta ao oftalmo ou uma aula sobre saúde e visão. O que é glaucoma? O glaucoma causa a perda progressiva das células ganglionares e da camada de fibras nervosas da retina, responsáveis pela visão. Complicou? Então imagine os olhos como uma máquina fotográfica. A retina forma as imagens como o filme da máquina. Elas são transmitidas até o cérebro pelo nervo óptico, um tipo de cabo que transmite os arquivos da máquina para o computador. Esse cabo vai se definhando dia após dia nos casos de glaucoma. Essa doença, em boa parte das vezes, é silenciosa, como a cegueira impossível de reverter por cirurgia, como acontece com a catarata. Por sinal, existem algumas diferenças entre elas. Vamos entender? Diferenças entre glaucoma e catarata Enquanto a catarata turva a visão, o glaucoma preserva a visão central, sem causar aquela sensação de vista embaçada. O glaucoma reduz o campo de visão de fora para dentro. A catarata não diminui esse campo e só existe cirurgia de reversão da visão para a catarata. O glaucoma causa a cegueira definitiva. O que causa o glaucoma? A maioria dos casos de glaucoma não tem causa definida, mas é possível rastrear fatores de risco para buscar diagnósticos precoces. Alta pressão ocular, em geral acima de 21 milímetros de mercúrio, idade avançada, histórico familiar e afrodescendência são fatores comuns aos acometidos por glaucoma. Tipos de glaucoma Na metade deste livro, precisamos esclarecer que existem dois tipos de glaucoma, o primário e o secundário. O glaucoma primário de ângulo aberto também é conhecido como glaucoma crônico simples, responsável pela maioria dos casos. Não costuma dar sintomas e se manifesta quando o estágio da doença já está avançado com a pressão do olho bastante alta. O glaucoma secundário de ângulo fechado tem causa identificada. Geralmente acontece pelo uso indevido de colírios à base de corticoides por muito tempo, ou quando a catarata ocupa um espaço cada vez maior dentro do olho e diminui a capacidade de drenagem da pressão ocular. Sintomas do glaucoma Na maioria dos casos, o glaucoma não dá sinais no começo da doença. Em compensação, o glaucoma secundário, o que mais cega, causa dor. Essa dor pode ser esporádica ou diária, leve ou forte. Costuma ocorrer à noite ou sob baixa luz. É até difícil de localizar. Em alguns casos, ocorre até enjoo. Essa dor pode surgir no meio do sono. Existe um pequeno teste para contatar o glaucoma. Se você acordar no meio da noite com dor nos olhos, tente olhar para uma lâmpada incandescente. Se houver um halo em torno da luz, é possível que sua pressão ocular esteja alta. Tente tocar no olho suavemente para comparar a pressão com o outro olho. Se a dor for muito forte, com turvação da visão, olhos vermelhos e náuseas, é possível que haja um glaucoma agudo. Corra para o oftalmologista, conte os sinais e não perca tempo. Como diagnosticar o glaucoma? Você já sabe que o glaucoma pode ser silencioso. E não tem outro jeito de diagnosticar a doença além da visita anual ao oftalmologista. Ele indica possíveis alterações do nervo óptico e pressão ocular, além de outras alterações na parte da frente do olho. Não é fácil identificar o glaucoma. São exames que se combinam para medir o campo de visão central em aparelhos de alta complexidade tecnológica. Há quanto tempo você não faz um check-up nos olhos? Vai continuar perdendo tempo? Tratamentos do glaucoma É importante deixar claro que cada caso de glaucoma requer tratamento específico, levando em consideração histórico do paciente, estágio da doença e outros cuidados individuais. Mas não se pode deixar a doença avançar sem tratamento. Antes, a crença comum entre os especialistas era de que a sequência de tratamento com colírio e depois com laser era o ideal para curar o glaucoma. Se não desse certo, a cirurgia antiglaucomatosa era feita. Como muitos pacientes reclamam da necessidade de usar colírio, hoje há tratamentos baseados na ingestão de remédios. A evolução da medicina e da tecnologia melhorou a qualidade de vida dos pacientes de glaucoma. Em alguns casos, até mesmo o uso de medicamentos de controle de pressão arterial pode ser indicado. Se nos últimos 20 anos os tratamentos contra o glaucoma avançaram consideravelmente, uma coisa não mudou. A necessidade de se consultar com o oftalmologista de confiança periodicamente. Previne e trata essa e outras doenças da visão. Notas finais. A prevenção é sempre o melhor remédio. Nessa breve aula, ficou claro quanto entender o que é o glaucoma é fundamental para que um possível tratamento tenha os resultados desejados. E se faz muito tempo que você não se consulta com o oftalmologista, está esperando o quê? Gostou do microbook? Então deixe seu like e seu comentário. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por você existir e nos privilegiar com sua audiência. Fique com Deus e até a próxima!